Música Fala pessoal, beleza? Oi, marmatinhas lindas! E estamos aqui de volta para mais um episódio de TIE, The Tasmanian Tiger E vamos ver se hoje a gente consegue completar as arrumações aqui nessa represa Gente, só começando, muita gente deixou nos comentários falando Lucas, façam mais de uma fase por vídeo Uma fase é muito curtinha, durem em média 14 minutos só Façam uns duas pelo menos E beleza, a gente vai fazer duas fases Por dia então, gente Outra coisa, outra coisa aqui, quero mostrar para vocês Compramos o Carlos Rang Compramos o novo bumerangue, gente Compramos o novo bumerangue, galera Não nos resistimos, tá? Gastamos um monte de dinheiro Vocês podem ver, a gente está pobre ali de novo Lilica TIE está pobre Lilica TIE está pobre, porque agora nós temos muito bumerangue Esse cara não morreu? Não, porque se acertou o outro de trás Ai meu Deus Mano, eu só estou indo para baixo Tipo, eu quero ir para cima Eu quero ir para cima Na verdade o caminho é para cima Será? Não, ó Não, mas está apontando as coisas Não, para cima é para pegar o negócio Ah, tá Tá vendo? É para pegar o negócio que vai arrumar ali Aí, mata todo mundo Beleza Mamô agora é explosiva Eu sou super Sabe o que eu acho engraçado? Depois que você mata esses negócios As pulgas criam uns canhão de pulga, velho Canhão da pulga Canhão da pulga é ótimo, né? É a melhor invenção Ai, ó, isso aí, meu Deus do céu É a melhor invenção do universo Canhão da pulga Canhão de pulga Ah, é a tampa Não, nem vi que o buraco estava ali Beleza, temos três buracos de novo nessa fase então para tampar a gente Eu acho que a gente dá conta de boa, né mãe? Ah, isso foi bem Ai, pulga Ai, droga Mamô já levou uma picada na pulga Levei uma picada na bunda da pulga Droga Pula, vai Eu quero vir aqui Galera, eu quero pegar o máximo que eu conseguir dessas gemas, tá? Dessas opalas Não, opalas Não deixa eu ter uma gema Porque eu tô pobre Ah, mamô vai morrer daqui a pouco Tá difícil Eu não tô me dando bem com esse bumerangue, tá? Não estou me dando bem com esse bumerangue Vamos botar a culpa no bumerangue agora Ah, quem vai morrer, mãe? Quem vai morrer? Você Quem? Daqui a pouco Você apenas coisou um pouco a sua vida Eu prolonguei, mãe Por que ele tá vivo ainda? Porque você acertou a caixa Filho da mãe Bom, vamos prosseguir aqui Tá, já foi um de três Ah Foi um de três Tá, mamô, me ajuda a ficar de zóio É Em Secrets Secrets Tá bom A gente tem perdido muito Secrets É que a gente perdeu por questões de... De nubice Perdemos Secrets Não, aqui que até fechou a passagem Aí é difícil Pugas Mano, você viu? Tá queima no chão Nossa, a pulga Explodiu e matou em área Ai, eu gostei Essa pulga tá bugada Olha Viu, ela matou em área Que da hora Agora você está aprendendo o esquema Agora tá gostando Ali é o outro buraco ali, ó Tem que achar a coisa com slide Tem que achar a coisa Vem aqui Geminha, vem aqui que você é minha Tá Ó, já recuperi Eu tô com quinhentas e pouca Ah, você começou com cem? Tem pouquinhos? Ó, Secrets Acho que eu vim pra cá primeiro Cuidado O parafuso deve tá pra cá Vai no Secret Depois você vê o parafuso Oi? Vai no Secret primeiro Não, eu vou entrar cá primeiro Porque eu tô aqui Ah, não pode Não pode Tem que ir lá no Secret primeiro Secret primeiro Não, tem que fazer alguma coisa O Secret nunca impediu eu de passar a fase Ah, agora impede Caramba, velho Bom, vamos no Secret então, né gente Vamos ver o que é Ai, viu? Ela fica no Secret Viu, viu? Falei que é para ir no Secret primeiro Não, não me ouve Bem feito Eu aviso, não me ouve Ninguém te ouve, meu amor Eu aceito É a triste realidade do universo Cedei Oi? Cedei Não Ali tem um buraquinho, ó É, eu vi Eu quero ver o que é Viu nada porque tava indo embora Não mente Eu vi, eu vi, eu vi sim Não seja mentiroso Não tô sendo mentiroso Peraí, mas... Não tem nada Tá, mas tem buraquinho Mas não tem nada pra fazer aqui Acho que é a saída aqui Por que será a saída aí? Porque tem coisa pra cima ali, ó Ó Mas como você vai pra cima ali Cando que tá fechada? Uma coisa cada vez, meu amor Ah, essas plugas Tá, vamos lá Vamos tampar o buraco Cadê o buraco? Tava lá embaixo Vai Vai lá, parafusão Sua vez de... Quê? Eu não posso chegar em você Eu vou ajudar você Com outro plug em tempo, Thay Você vai ter que encontrar Outro caminho Pra encontrá-la Antes que a parede quebre Eu não tô gostando dessa história Nem eu Como assim, antes que a parede quebre? Vai dar ruim, meu amor Vai dar ruim Eu tô sentindo que vai dar ruim também Peraí Por que que se... Não, não, não Vamos, vamos, vamos Vamos para os pingos aqui, gente O Kiwi veio e pediu nossa ajuda Pra consertar a represa Pra consertar a represa Que ele estava consertando Daí, por algum motivo A gente vira o personagem principal E ele vira o ajudante E depois ele ainda tira o corpo fora Esse é o Kiwi Não é o Kiwi Vocês estão entendendo, né? A moral da história Ai Nossa Puga deu uma pulada A mão só no Momo agora Puga For the win Nossa Vocês estão entendendo A moral da história aqui, né? Quer dizer, eu vim Como ajudante E no fim da história Eu fiquei o principal Eu fiquei sozinho fazendo É Cara, isso é muito errado Em todos os níveis Que bom que tem uma torta ali, né? É, mamãe Você vê Nunca confira as pessoas Pois é Nem nos Kiwis Kiwis não são pessoas Cara, esse bicho não morre Ele não morre com um tiro só Ele não morre com um tiro só Ele é glorioso Desgraçado Meu Deus do céu Glorioso Acho que não é por aí não, mamãe Mas eu quero ir ali Mas não é por aí Você vai por outro lugar Que droga Cara Esses secrets Que eu nunca sei pra onde ir Quando o negócio está milimetricamente Pra você não pegar É porque não é por aí Entenda A lógica dos jogos Ainda que isso faça sentido Eu não fico feliz Pula Pula Mas não chega Não, não chega Ainda é outro caminho Ou não Ou você perdeu E acabou a história E agora vai dar ruim Kiwis Porque o Kiwis apareceu O que você quer, Kiwis? Agora você vem Agora você vem torrar paciência O Kiwis está vazando, mamãe Eu estou sentindo que o Kiwis está vazando Vai Vai estar Eu tampei o negócio O buraco estava bem ali Eu joguei o negócio Tampei sem querer Tipo Muito bom o trabalho Amigo Nossa Kiwis Você é bem mais gordo Do que eu imaginava Enfim Não teria conseguido fazer Sem você É, eu sei Não se preocupe Eu só queria saber Quem Só gostaria De conseguir saber Quem foi Que fez esses robôs Colocou esses carinhas aqui Para fazer esses buracos Na parede Ah, Tai É o Fluffy Ela tem uma casa Fluffy Mas você não está morto Bom, aparentemente Não, pequeno rato laranja Eu estou de volta Você pode ter derrotado Os meus nanobots Mas da próxima vez Você não vai me parar De destruir você E os seus preciosos Bush Rescue Que é o grupinho dele Oh não A Fluffy está de volta E ela ficou do mal De novo Como se algum dia Ela tivesse parado De ficar do mal Mas enfim Acabou Caraca Nós não resgatamos Nenhum coalhinho E não pegamos Nenhum bagulho Gente Mas, mas não Porque acabou o jogo Eu tinha as coisas Para pegar ali no canto ainda É, ptericamente Era para eu ter pego Essas coisas Que antes de eu conseguir Ah, mas a gente Não tinha como saber disso Não, claro Que não tinha como saber disso Eu posso voltar Para essa fase depois Mas não Agora Bom, vamos então Para a próxima fase aqui Né, gente Vamos ver Ah, não gostei Tai, meu amigo Eu tenho um pequeno problema Aqui, esse começo do jogo Como vocês podem ver A gente está só ajudando Nossos amigos, né A gente ajudou primeiro O Dennis Depois a gente ajudou O Kiwi, né O Duck Agora é o Rex Ah, a gente ajudou ele também A fazer alguma coisa Sim O Sniff e o Kate Pegaram um monte de turistas Do coral do Tubarão Eles deveriam ter ido lá Só por algumas horas Mas já fazem Por três horas Mas já fazem seis Você acha que você Poderia ir lá encontrá-los Eu faria mesmo Mas eu estou começando O meu turno de salva-vidas Essa aqui Essa galera é muito braço curto Eu falo sério, velho Muito braço curto, velho Tai E você, Tai, você é tonto Você é tonto Você é um lagarto Você é costa verde dos outros Você é lagarto dos outros Você entendeu, né Os outros fazem ser de bobo Se ele liga a Tai Aí é mó uma costa verde Você é muito bobo dos outros, Tai Você tem que falar Mano, dá seus pulos Se vir que você não nasceu quadrado Exatamente Esse povo braço curto aí Mas o legal é que a gente começou Uma nova fase Com um novo cenário Com uma nova inimiga Nossa Ela ataca fogo E não morre É mais uma dessas inimigas Que não morre Você morre? Nada, nada Tem tubarão na água Meu Deus do céu Ai, mamão Ih, pegou na bundinha Tubarão é muito rápido Mas ele vai em linha reta Ele vai em linha reta Mas Ai, mamão Você é muito ruim Mamão, ele é rápido Você é ruim Eu sou ruim e ele é rápido Mamão, vai morrer de novo Olha o outro bicho do mal ali Esse é o mal Olha os nemo Procurando nemo Nossa, gente Se já tinha segredo antes Imagina agora, né Que tem partes embaixo d'água Ai, mamão Cuidado Procurando nemo Nossa Onde que veio esse demônio? Mamão morreu Era uma mina A mina explode Por favor Obrigada Troca Gente Gostei de se assinar no novo Mas a minha fita com o amor Já entendemos Não Já entendemos Obrigado Essa mina explode Explode Então vai pra cá Se você apertar A Ele nada mais rápido Ele dá um bust Tipo de velocidade Ai, filho da mãe Eu fui me desviar do bicho Mas tem comidinha aqui Você viu, né Vi, né Mas vai Esse bichinho Você consegue matar Ui Olha o tamanho Daquele Toparão Vem Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não serve não Austrália, né Austrália, né Não duvide Ai, meu Deus É muito bicho Isso aqui tá difícil Vai ser difícil Nossa, gente Tô com uma dor no pescoço Ai, eu tô com medo agora É pra cá que eu vou, né Uma dor no pescoção Que Olha Vou descansar Vai pra subir Pula nela Vai pro lado de lá Que tinha coisa Ah, a mulher dele, né A mulher do Rex Pertice Oi, Thay Como você está indo, meu querido Eu tenho um pequeno problema Todo mundo tem um pequeno problema Nossa, velho Que no fim se transforma num tubarão gigante Perseguindo a gente É um pequeno problema Resolva sozinha Você é tão pequeno Então faz o favor Nós colocamos alguns geradores de ondas ali Para fazer Poder para o Você que é isso? Cularangue É o nome do lugar que eles estão Pra gerar energia pra cularangue Mas alguns frios Deve ser um bichinho ali Bloquearam as turbinas E cortaram a força Você pode fazer eles se moverem de novo? Claro Porque eu sou uma costa verde E tô um idiota Que faz tudo pelos outros Exato Morra Sua espuga danada Eu acho que você devia ter Não, mamãe Eu acho que você devia ter atirado naquele botão Que tava ali Tinha botão ali? Tinha Eu tenho que botar? Você vai Ver se você consegue Não, não consegue Você vai ter que cair aí Você vai ter que passar pelo Pelo grande submarino Tubarão branco O que é aquele negócio ali embaixo? O que é aquele negócio ali embaixo? Tem nada lá embaixo Desce ali que tem que ir ali embaixo Ó, ó, ó Ai, droga Você vai me ter enrascada, mamãe Você tem que procurar quatro desse embaixo da água Ai, ferrou minha vida Vai Esse aqui é o primeiro Acho que ele tá pra lá o outro, né? Mamãe, vai pra água Pra Fê Pelo amor de Deus Paz de enrolar Não, que difícil Aqui é malvado esse lugar Tá, não tinha nada Ai Tubarão Acho que não Meu retardo Acho que Pode eu não, amor Não sei, amor Tem que procurar onde que vão estar esses negócios aí Ui Eles podem até qualquer lugar Não, mas aqui eu já passei, amor Eu sei Lá também já tinha passado Ele não estava ali Ele apareceu depois que você falou com a velha Será? Sim Pode passar por baixo dela Que ela não vai estourar Só não pode É, tá É, bom Acho que agora aí Atrás não vai estar mais, né? Eu falei que não, né? Não sei De repente, muitas vezes Volta pra lá, amor Volta pra lá Tá, não Ah, procura Opa, opa, opa Opa, é secret Secret Nossa, agora tem uma Enguia, né? Já não bastava Todo o perigo Eu tenho enguias aqui agora Mano Ai, socorro Para o José Que bagulho louco, velho Ai, meu Deus Isso aqui é muito bicho Socorro, meu Deus do céu Vou morrer aqui Vou morrer aqui Vou morrer aqui Vou morrer aqui Pera, tá perigoso Agora é sem tempo já Pra eu jogar Nossa, velho Muito mesmo Mano, bagulho indo na cara dela ali Ela morre, né? Ai, meu Deus do céu Ah, mas desculpa Porque ela estava muito perigosa Já, já Já liguei isso mesmo Já está ligado Peraí, eu vou só ir lá Naquele secret de novo, gente Muito ruim Já levou uma mordida Mandinha ali É, difícil Olê Toretto Ah Olha onde passou um ali Injusto isso Cuidado com a Canguia Acho que é mais fácil Por cima Porque não tem Tanto bicho Eu nunca vou pra onde é mais fácil Relaxa Relaxa Porque, né? Se eu estivesse aí Eu estaria bem legal Estaria bem feliz Não, com esse bicho aqui Eu não estaria, não Ah, mas o bicho Estaria feliz Porque ele é o rei Entendeu? Não Enfim, vamos ver Pra cá O que tem pra cá? O que é isso daqui? Ah, errou Não, acertei Não, mas era pra acertar Sem cair LOL Não me lembro de ter visto Essa cláusula no contrato Ah Pra fazer isso aqui Fununciar Mata as inimiga Nossa, as inimiga nova ainda As do foguetinho, né? As que tacam fogo E elas morrem só com dois Tá, eu vim parar aqui E? Só tinha elas E aí? Sério? Boring Tipo, é Fui parar ali Tipo, que enganação Isso vai dar tão ruim Ou não? Não, porque Quem tá jogando é o habilidoso É o glorioso Mina Na boa Véia, no caso Não achei os teus geradores ali Eles devem ter espelhado por toda fase Senão, te vira Porque eu não achei Não, é, deve ser Isso é um tanto quanto Obviamente Obviamente Nossa, o cara tava com um teclado? Só agora que você viu Que ele tem um teclado, amor Depois, tipo Da vigésima fase Que a gente tá jogando É com fogo Ah, é com o de fogo Olha Ah, nasceu um cogumelo 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 Pelo amor de Deus Eu tô acertando você, bicho Morre Mas é que ele tem Ah, ele não morre com esse Ele só morre com o Boom Que legal Então o Boom é bem útil Sim Eu pensava que o Boom era meio bosta Não, ele é bem útil Tem coisa que só vai com certos tipos Então talvez aquele bichão lá do começo A gente consiga matar ele com o Boom Cuidado, Momo Vou tomar dano, não adianta A porcaria do bicho Empurrou de volta Tá vendo agora Mano, eu não faço a menor ideia De pra onde eu tô indo, tá? Nossa, já voltou Voltei aqui com a caverna Velho, que fase complicada, cara É que tem muito secret Se fosse só pra frente Muito secret Tipo, é muito Vira pra cá Vai pra lá Volta pro lado Volta pro outro E eu tô totalmente perdidinho Eu acertei ele Acertou, mas não sei se matou Olha, se abriu Vamos, Rui Mas acertei o bicho Acertou, acertou Pega a gente me meti Tá, pula aqui, pula aqui Agora ele acertou você Cara, esse coisinho é bem ruimzinho Boomerangue? É, é que ele só ataca dois Tipo, ele é forte Mas ele só ataca dois Tipo, é super difícil Se você não acertar de primeira Você já era Ele é muito lento Pra atacar esse boomerangue Posso tentar, Rui? Pode, amor Obrigado Ele é muito lento Pra atacar esse boomerangue, cara As coisas que eu já fiz Já estão feitas, né? Tão Mas tem bicho aqui Que só morre pra ele, mamã Então, tipo É bem útil a gente ter ele Então é O problema só é Ser dedinho mais rápido É ser dedinho mais rápido É ser dedinho mais preciso Cuidado Porque aí tem matinhos Venenosos Tá, essa fase a gente vai ter que ir Com um pouquinho mais de cautela Sai mais real E, beleza Anquilinha 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 Hitler Muito Hitler É um bigode Anquilinha Enfim Beleza Aqui era só pra salvar Uma troca de um koala Calma, tem que ser difícil Mas salvar o koala Você faz Pra salvar o koala Sim Ninguém gosta do koala Sabe que ele é um koalinha Hitler? É Brincada, hein? Exatamente Oi, gente Oi Onde vocês estão? Vocês passarinhos assustam Eu tenho um temperamento Meio explosivo, né? Cuidado com os tubarão Ó o Nemo Jogar bola de arena Sua avó Aí eu chamo mais um Dois de quatro É, vai ter espalhado Pela fase inteira E eu tenho certeza Que eu não vou achar todos Por quê? Porque o Joe Meconosco Olha Quem toma na cabeça Com essa bomba Por que a gente nunca pensou Em atirar nele? A gente não tinha tentado? Não Nossa Não Não tínhamos Mas a gente tá bem de frente Pra ele, né? Tem Aí você não vai Isso aí é blindado Coisinha bate nele, cara Ele me ignora De uma forma assim Tipo Oi, você atirou em mim? Deixa eu botar pra trás agora Porque tem coisa pra cima ali Fez coceguinha Cara, é muita coisa Tipo, uma pra cada lado, né? Isso é fato Cuidado que ele tá vindo, né? Vamos lá, galera Vai daqui, rapá Vamos lá, agora foi? Eu vou ter que ativar Algum botão Em algum lugar É pra conseguir usar aquilo ali Mas não tem botão Então vai, segue em frente Vamos lá Né? Ninguém pode ir com a galinha mágica aqui Com a galinha do destino É a Neman Sabe aquela mão? Galinha do destino Vai a Neman Mas a Neman não é A Enguia não Não, a Enguia não A Enguia eu já taquei nela Tentei tacar nela outra hora Não deu certo Beleza Três de quatro já A Enguia, né? Não, amor Chega um pouco Amor Amor Tava ali, né? Dava pra ver O que? Esses bagulhos aí Que eles Coalinha Coalinha Tem seis nessa fase? Não No mundo Lembra que aparece no mundo? Não, sim Sim Nossa Não lo vi Geralmente são dois por fase Mano, olha isso De Enguia Morreu 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 Vamos, Thay Acelera, moleque Cuidado que o bicho vai atacar você ali, ó Eu tô vendo Eu preciso Eu preciso De uma comida Eu preciso Eu preciso de uma torta, gente Uma torta australiana Tinha uma torta Só que era naquele lugar difícil lá É Voltar pra trás lá Não 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 compensa Capaz de morrer Quantos bagulhos eu já tive? Três, né? Três Meu Deus, mata, mata Mata Pulga, mata Vai devagar Pulga, mata Boa Uh, peguei uma torta Peguei uma torta com a pulga Aê, pulga boa Ótimo Valeu, pulga Tem mais torta ali em cima, ali, ó Pulga boa É que pula aqui da torta Tá de boa aí Não, tá de boa Nossa, velho Secret Ah, mas como que eu vou ali? Como que eu vou ali? Deve ter um cogumelo escondido em algum lugar Que ativa ali, será? Que ativa ali Sim, aqui, talvez, ó Que daí ele vai teleportar pra lá Ai, mamãe É muito inteligente Eu sou muito gênia Muito gênia Beleza Vamos Você é uma gênia Eu sou, eu sou gênia E aqui? Bom Não sei Pega, pega, pega Pega, pega, pega Cara, a gente já conseguiu quase um K É, já estamos com quase um K De novo Você deu uma mordida na cara do bicho, né? Eu dei uma mordida na cara do bicho, velho O Thay é muito Você deu muito Mas é que tá? Você é uma coreia do bicho fora Velho O Thay é muito Muito tag life Vamos acertar O seu amigo Oi Sniff Como que você está? Onde estão todos os outros? Meu negócio ficou de brisa Tá, ele foi empurrado por uma brisa e tal E ficou preso Por que você não simplesmente desceu, né? Ah, por causa dos caranguejos, né? Sabe como é que é Nossa, tá atacando Ô, alô, colega Droga Eu tenho um colega de top Pronto Aqui vamos Tô tudo resolvido Ô, muito obrigado, Thay Enquanto eu estava em cima da árvore Eu acho que eu vi um barco Está pra lá Ok Eu vou encontrá-los Ah, esse Thay Ele é muito legal Nossa, mano Só tem um bombardeio aéreo Que foi da hora essa Ai Nossa Que desviede Ataca, ataca Nossa, velho Thay, Thay É muito tag life Agora eu explodo as pedras É, eu só falava Você explodiu as pedras agora Isso aí do negócio Antes ela não explodia a pedra? Se eu acertasse na pedra Eu nunca tinha testado, eu acho Não, já tentou tirar Ninguém é certo Ah, acho que o último gerador Deve estar por aí Ah, é Fato Vamos ajudar a véia Agora é no mercy, cara Eu sei que eu posso destruir a maioria das coisas Agora é no mercy Não tenho tempo Eu dou nem piedade No mercy Agora é Sem dó nem piedade Meu Deus, me ajuda a ficar de olho vivo para o fim, né, mãe? Tá Vai chamar pra lá, mamãe Olha aí Tava acertando na parede Aê, muito obrigado, Thay As turbinas estão se movendo de novo Os geradores estão fazendo energia Tá, isso vai ser uma maravilha Para as pegadas de carbono Enfim Não taca esse negócio em mim É da mãe Tá vendo que eu tô conversando Não tem respeito mais Ai, que coisa horrível Acabou os respeitos Que a gente tinha nos jogos Antigamente Antigamente Os vilão pelo menos esperavam Acabou Ai, acabou a fase Daí aqui agora a gente vai ir Pra próxima parte Que é pra encontrar o resto das galera E tudo, né? Ah, as escolinhas a gente salvou As frutas Faltou uma, mas É, ok Agora a gente tem que achar A galera Nossa, velho Que da hora Agora a galerinha do Sniff Parece que todo mundo Deixou o barco, Thay Você vai ter que encontrá-los São oito turistas no barco É melhor você encontrar todos Antes que os tubarões o façam Pois é, gente Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Vamos encontrar os turistinhas No próximo episódio Porque por hoje A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa seu like Se você gostou A gente se vê no próximo episódio E fui, gente Tchau, galera Um grande beijo Até o próximo episódio E não esquece de seguir As redes sociais Que ficam sendo No chão do vídeo Tchau, gente Tchau